Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal E se você é novo, já se inscreve no canal para acompanhar esses e os próximos vídeos Mas antes de começar, mas antes de iniciarmos mais um episódio no canal Eu quero que vocês se inscrevam no canal para bater a meta de ser inscrito Quando bater a meta de ser inscrito, vai ter vídeo todo dia, de segunda a segunda, durante uma semana No momento, os vídeos são postados de segunda a sexta, e de vez em quando aos sábados Mas, batendo a meta de ser inscrito, vai ter vídeo de segunda a sexta, durante uma semana A semana do vídeo todo dia E primeiro a partir do episódio, fora de casa contra o Napoli Lembrando que a gente está com os Manchester United, aqui no FIFA 23, em busca da orelhuda E esse episódio vai ser seis jogos da UEFA Champions League, as oitavas, as quartas, as semifinais E de volta, caso a gente chegue na final, aí vai ser partida única Lembrando também que eu só estou jogando a UEFA Champions League O resto dos outros torneios é totalmente simulado Dado todos os recados, primeira partida, simbora Daqui a pouco a bola rola, tem mais um mata-mata europeu eletrizante Jogão, fique ligado, na tela da EA Sports O Manchester United está escalado para o jogo Tem Dejel no gol Klosterman vai começar com Kimpembe no miolo da defesa E tem Mbappé jogando com... Mbappé! Gol! Para abrir o placar do jogo! Gol! A força, a velocidade que essa bola pegou é o que mais me chama atenção Encher o pé e acertar uma linda finalização não é para qualquer um O marcador já ficou para trás Bola para o Gerardo Moreno Partida para o gol Gol! Gol! Vai empatar o jogo Que resposta rápida É lá e cá, Caio Bateu lá na gaveta Impossível para o goleiro O goleirão Joga a luva Essa não tinha como chegar A finalização saiu perfeita Escanteio importante Jogo empatado Meu Deus! Gol! 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 Espetacular! Que chicotada na bola! Gol! Gol! Olha só na tela para a gente rever Cobrança de córner Direto para a área E que finalização Que chute do Mbappé Pegou na veia de meia distância E mandou para o fundo da rede Ainda tem jogo Olha só Descendo para tentar o empate Vai empatar Atenção Gol! Gol! De quem não desiste No finalzinho Para empatar o jogo Olha isso de novo, Caio Fácil, fácil Não tinha como perder essa Aí facilitou, né? O gol completamente escantarado Não tinha como perder Segunda partida do episódio Na partida anterior, né? Contra o Nápolo Eu fui com o time 2 Eu sem querer Não percebi Que estava Com o time 2 E fui para o jogo Com o time 2 Mas dessa vez Eu sei Olhei e me certifiquei Que é o time titular E vamos para cima do Nápolo Tentando devolver Devolver não, né? Para se ficar, né? Porque quem ganha a paz Simbora Rabisca, Mbappé Quero ver Foca nele, foca nele, foca nele O artilheiro da UEFA Champions League A expectativa não... Bruno Fernandes Mbappé recebe Gol! A bola entrou no canto Rente a trave Mas vendo o replay Parece que o goleiro Demorou para reagir Faltou reflexo Na hora da finalização Bola no Leoriente Cruzamento Na área Para o empate Gol! Guilherme Mbappé No replay Um show de habilidade Ele ignorou completamente A marcação E a bola chegou no Mbappé Que resolveu a parada Tinha marcação forte em cima Mas ele teve calma Para segurar E fazer o gol E a arbitragem E a arbitragem confirma Mais dois minutos Para serem jogados Vai descendo para o ataque Sancho 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 É só fazer No travessão Defendeu Defendeu De 2x1 De 2x1 Mas simulei Sem querer É porque eu estou simulando Pelo calendário Aí passou o jogo Não consegui cancelar Então vamos para a partida de volta A gente está com o resultado de 2x1 Fora de casa Contra a Internacional Inter de Milão Time titular Para não botar o time 2 de novo aqui Titular e simbora Rabiz Kempapé Quero ver É o artilheiro da UEFA Champions League Será que ele guarda hoje? Jogão Que você não pode Perde a bola E o ataque morreu Que bola do Bruno Fernandes Mbappe Gol Para abrir o placar do jogo O time recuperou a bola E partiu em velocidade Para o contra-ataque E cara a cara Bateu colocado Para o fundo do gol Aí foi só correr para o abraço Casemiro Casemiro Que enfiada É Para fazer Gol É Do Manchester United Eles encaixaram O contra-ataque Muito rápido A defesa estava desarrumada E aí Ele não se intimidou Com a marcação não Finalizou E mandou para o gol Está dando tudo certo Para eles hoje E é claro Que o técnico Tem mais É que ficar feliz Sem falta Chega bem No carrinho Bruno Fernandes Gol Saco de gol São três de vantagem Que bola enfiada É praticamente Meio gol E mesmo com marcação Ele conseguiu finalizar Para fazer o gol Tem espaço para jogar Quem sabe o contra-ataque Bola enfiada Olha a chance Imóveli Gol Deram brecha E ele aproveita Manda Para o fundo do gol Olha que tabelinha Esperta no lance Envolveram completamente A defesa E aí bateu Com categoria Cara a cara Só atirou Linda bola colocada Que foi morrer No fundo do gol Antony Enfia a bola Bota para correr Golaço Gol Que míssil Joga a luva Do leirão Foi uma pancada De raríssima precisão Mas o goleiro Estava desatento Foi atrasado Na bola Mais um gol Na conta E o treinador Vibra muito Com a grande atuação Do seu time Quarta partida Do episódio Semifinal E o adversário Da vez É o Paris Sergirão Neymar vai para jogo E Messi vai para jogo O Mbappé vai tentar Marcar Para funcionar Além do Simbora Que mistura É semifinal De UEFA Champions League É para ficar sentado E não piscar Logo tem Manchester United E Paris Saint-Germain Ao vivo Na EA Sports Mbappé 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 Será que dá GOOOOOOOL Para fazer um a zero Na decisão Isso aqui É semifinal Belo gol Sem chance Para marcação Quando o marcador Percebeu Ele já tinha Passado o batido E aí o gol Já estava desenhado É galera Conseguimos uma letra Aqui de uma contratação De um lateral E vamos Quinta e última partida Do episódio O time Titular vai para jogo O Mbappé vai em busca De fase Mais um gol Para valer A lei do ex É a quinta partida E o jogo De volta Da semifinais O Mbappé vai para jogo Messias Também vai para jogo O Zirin Vai de centroavante E a gente vai com Mbappé Sancho Anthony E BF Bruno Fernandes E não temos Haki Porque o Mbappé Tá machucado Nem sei o que aconteceu Então galera Então quanto eu estava simulando Pagaram a multa A multa do Hakimi Achando que ele estava machucado 135 milhões E eu não vi isso Que loucura Então vamos em busca Da primeira final No comando do Manchester United Da UEFA Champions UEFA Champions Da outra vez A gente foi eliminado Por Real Madrid Dessa vez A gente não enfrentou Real Madrid E estamos na semifinal Espero passar E vamos lá Rabiz Rabiz Kempapé Quero ver A fase é espetacular São quatro gols Dos últimos três jogos E você não Atenção Substituição Rouba limpo Pra acabar com a festa O Paris Saint-Germain Pode avançar pela ponta A ala tá aberta E agora Sem goleiro Vai fazer No replay Um show de habilidade Ele ignorou Completamente A marcação E aí ficou fácil Dois contra um O goleiro ficou Totalmente exposto Não tinha o que fazer Um gol Pra cada lado No duelo Um a um É o placar agregado Pressionou bem E cortou Tem espaço Dá pra avançar Gol Vamos rever O lance começa Com essa linda tabela E cara a cara Mandou uma finalização Colocada Pro fundo do gol Agora com o Bellingham Rebate o goleiro Tá viva Gol No rebate Depois da grande defesa Do goleiro Deus perdoa ele Vamos rever o gol Ele chuta do outro lado O goleiro rebate Pra dentro do campo E pra infelicidade dele A bola volta Pro adversário Aí não teve perdão Gol de oportunismo Vilanê Tá dando tudo certo Pra eles hoje E é claro Que o técnico Tem mais É que ficar feliz O time tá ganhando E continua indo pra cima Então galera Chegamos no final De mais um episódio Esse episódio Foi muito legal Foi bem rápido As partidas foram Corridas Mais ou menos Deu Dá pra entender Tivemos muita dificuldade O jogo mais difícil Desse mata-mata Foi Contra o Napoli O Paris Saint-Germain O primeiro jogo contra o Napoli Foi um jogaço 2x2 Depois a gente ganhou E depois a gente ganhou facilidade Em triagem O jogo contra o Paris Saint-Germain Foi muito difícil O primeiro jogo foi quase 0x0 Foi 1x0 A gente levou essa vontade Aí no jogo de volta Eles ganharam de 1x0 A gente foi pra prorrogação E Mapena é monstro Sagrado Fez o gol E Elanga Sacrimentou ali Dando a vitória Pra gente ir pra final E o jogo com o Inter Eu simulei um sem querer E a outra partida A gente passeou Foi 4x1 A Cádiz Que foi Foi um jogo fácil Times que jogam Com 3 zagueiros Contra Antony E Sancho Fica um corredor Muito bom Os dois E Mapena Sem travança Ali Só fazendo Com Uns E Próximo episódio Vai ser só A final E é vídeo único Só com a final Depois da final A gente Eu pretendo fazer Algumas coisas Com o Monster United Aproveitar que A gente tá em 2025 Vamos fazendo Alguns conteúdos Diferentes Até o final Do modo carreira Com o Monster United Até eu me aposentar Até tem Ragni Se aposentar Com o Monster United Eu acho que é Em 2032 Não sei A gente vai descobrir Juntos isso Aí cada episódio Pós final Aí Cada gente conquiste O título Vai ser tudo simulado E eu fiz 3 contratações Que vocês Só vão saber No próximo episódio E se você jogar Até aqui Se inscreve no canal Para acompanhar Esse e os próximos vídeos Vai ter a final Aí quanto bem Fica E agradeço a todos Que chegou até aqui Valeu Falou Até a próxima Até o próximo vídeo Eu fui Tchau 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 Tchau